Fala corredores, tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos Hoje são dicas pra você que quer iniciar nos 21K Vai fazer os 21K pela primeira vez aqui a Golden Tem bastante gente que falou comigo que vai estrear nos 21K Eu continuo aqui na loja da Ace, que a gente veio fazer um treino aqui E hoje eu vou conversar com o Roberto Sobreira Que é um treinador, o cara é maratonista E ele vai dar as dicas pra você que vai estrear na prova Mandar super bem, não ter trauma Inclusive, em 2014, foi a minha primeira meia maratona Foi essa prova Não nesse percurso, mas foi essa prova E mudou a minha vida Então, tá começando mais um programa, uma quilometragem Hoje, dicas para você que vai fazer a primeira meia da vida Na Ace, que o Golden 1 Vamos lá Fala galera, tô passando aqui pra dar algumas dicas pra você que vai estrear na Golden 1 Daqui duas semanas Primeiro, não fazer nada de diferente que você vinha fazendo no seu treino E pegar o seu treino, o seu último treino longo como base E a partir daí você traçar uma estratégia de prova Mas essa estratégia não precisa realmente visar uma performance Lembre-se que você tá estreando e você não tem parâmetros Você não sabe como o seu corpo vai realmente responder aos 21 quilômetros Então, de repente, você pode separar a prova em 4 blocos de 5 quilômetros Fazendo o primeiro bloco de 5 Ritmo leve, bem confortável pra você ir aquecendo e sentir como o seu corpo tá naquele dia E os próximos dois blocos, você faz num ritmo moderado Acelerando um pouquinho, mas não chegar a ficar ofegante E o último bloco, já ali, passando do quilômetro 15 pro 16 Você já acelera um pouquinho mais Se tiver em condições, se tiver tô legal, tô me sentindo muito bem Aproveita a prova Lembrando que essa prova da Golden Run é uma prova bem flat Uma prova realmente voltada pra aquelas pessoas que querem realmente se superar Fazer um bom tempo Mas não apavore Vai no seu ritmo Não experimente nada de diferente nessa prova O que você fez no seu treino Não vai usar tênis novo Não tome um gelzinho que você nunca tomou Leva o seu, de repente você pode até pegar o gel da prova Você tá com medo ali, já, se eu precisar, coloca, guarda No último caso você usa Mas então, mas até o momento, segura E faz todo o seu planejamento E mandem ver na prova, beleza? Uma ótima prova e a gente se vê na Golden Run RJ Um abraço Bem pessoal, tá aí Espero que tenham gostado do vídeo Prova que tende a ser muito rápida Plana Uma prova com percurso diferenciado desde o ano passado Aliás, por falar em percurso Convido você a assistir o vídeo de dica do ano passado Não se atente aos detalhes de datas As datas, porque a prova foi no ano passado Então, se atente apenas ao percurso Pra você poder conhecer o percurso Se familiarizar com ele E fazer a sua melhor prova da vida, beleza? Então, vou deixar o link no final do vídeo Aqui embaixo também Assista esse vídeo Pra você conhecer o percurso da prova E mandar super bem, certo? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo que vai correr a prova Não tá sabendo de nada da prova Pode ser a solução pra ele fazer uma prova bacaníssima Siga o nosso programa nas mídias sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa quilometragem pra ficar bem fácil Programa quilometragem com K Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram Programa quilometragem tudo junto Pra colocar a sua foto no nosso mural de foto semanal Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Continuar dando dicas de provas E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação É importantíssimo Essa série de vídeos que tá saindo aí Vídeos do dia Que você não tá sabendo de nada Não assiste o conteúdo Então marca o sininho É importante Não perde conteúdo E assiste sempre em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí